Olá, pessoal. Está confirmada a indicação de Zanin para o Supremo Tribunal Federal e a República Brasileira se põe de joelhos aos caprichos do Lula. Ele acaba de confirmar essa indicação do seu advogado pessoal para a vaga do STF. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, criticou a indicação. No Twitter, o ex-juiz da Lava Jato lembrou da relação entre o advogado e Lula e disse que a escolha do presidente fere o espírito republicano. Declarou Moro, aspas, a nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano, fecha aspas, escreveu Sérgio Moro. Zanin atuou na defesa de Lula durante a Lava Jato. A indicação precisa ser agora aprovada pelo Senado. Se isso ocorrer, o advogado vai ocupar a cadeira de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Era outro notório seguidor de Lula. Os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux afirmaram que é uma indicação positiva, ótima, e que Zanin é uma pessoa qualificada para integrar o Supremo. André Mendonça desejou boa sorte ao indicado de Lula. Com a indicação, inicia-se um rito no Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça deve agora agendar uma sabatina com Zanin em uma data de escolha exclusiva do presidente da Comissão, Davi Alcolumbre, do Amapá. No caso de André Mendonça, a sabatina ocorreu 141 dias depois de sua indicação. No caso de Zanin, a demora deve ser menor, já que Lula se apressou em ter uma agenda com o parlamentar de acordo com informações da imprensa. Lula precisa desesperadamente fechar esse cerco sobre as instituições e, claro, o controle sobre a população. Mas vem coisa muito pior por aí, sem nenhuma dúvida. Podemos aguardar com toda tranquilidade. Ou não? Lembrar aqui que o senhor Zanin teve mais de 400 processos ades corpos. São pedidos de liberação do suposto presidente Lula, negados pelos tribunais superiores do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ele apresentou, na verdade, 407 ades corpos e todos foram negados. Quer dizer, fica difícil a gente entender que tipo de qualificação está sendo sugerida pelo Luiz Fux, ou na própria fala do Lula, quando ele diz que o Zanin é uma pessoa muito preparada. Como é que alguém que teve 407 ades corpos negados pelas cortes superiores do país, pode ser qualificada dessa maneira? Bom, mas eu queria também trazer aqui nesse vídeo, alguns depoimentos que eu solicitei de pessoas amigas e inscritos aqui do canal, eu pedi que as pessoas gravassem ou deixassem uma mensagem por escrito no meu WhatsApp sobre o que elas pensam exatamente dessa indicação do Zanin. Eu vou trazer agora aqui um trecho, apenas um trecho de cada fala, começando pelo Nel, que é o Manuel Lopes, que é um ativista político, ele é empresário aqui no estado do Piauí, e fez parte do movimento, faz parte do movimento Avança Piauí. Vamos ouvir um trecho aqui da fala do Nel. Rapaz, essa indicação do Zanin é uma excrescência, é um tapa na cara do Judiciário e do Senado Federal, se vier a ser aprovada. Por que que eu digo isso? Porque um dos preceitos, é claro, é a impessoalidade. Tem um notório saber, que eu acho que o Zanin tem, é um bom advogado, uma pessoa educada, então isso aí eu não tiro os méritos dele, mas é amigo pessoal de quem o está indicando. O próprio Lula fez testão de dizer, até com um tom de deboche, debochando o Senado Federal e do Judiciário Brasileiro. Amigo pessoal, o princípio da impessoalidade. Vamos ouvir aqui o que diz o jornalista Paulo de Tarso, da FM Cultura de Teresina. Boa tarde, meu caro Tony Rodrigues. Ele gravou na tarde da quinta-feira. Não se escritou. Não se escritou. Não se escritou. Rapaz, eu acho que é um sentimento justo, né? Eu Zanin acompanhou o presidente Lula em todos os processos da Lava Jato, defendendo o presidente atual, né? É um sentimento de reconhecimento, de gratidão ao advogado, né? A indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, então. Agora o Paulo de Tarso, ele também reforça que é contra a indicação política para os tribunais superiores. Ele coloca isso na sua fala seguinte. Bom, eu também pedi ao professor da Rede Pública Federal, Tito Dantas, amigo pessoal, e espectador aqui do canal. Ele disse o seguinte. Fico a me perguntar o que leva um advogado a largar um escritório que vale milhões, pois adquiriu muita notoriedade com o caso Lula, a ser um ministro do STF, que terá um salário de R$ 46.300, aproximadamente. Ele concorda que realmente é muito difícil de entender, mas no fim ele disse o seguinte. Nós sabemos o que é. Eu também falei com um jornalista, o Carlos Augusto, que foi diretor do Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado do Piauí. A opinião dele é a seguinte. Na minha opinião, Tony, a indicação do Zanini, ela fere o princípio da impessoalidade que deve marcar a gestão pública, sobretudo do principal gestor do país, que é o presidente da República. A gente sabe que o Supremo Tribunal já vem enfrentando um desgaste e uma falta de credibilidade muito grande perante a sociedade e a ida de Zanini para o Supremo consubstancia isso de forma inegável. E, finalmente, a doutora Elisabeth Aguiar, que é advogada e procuradora do Estado do Piauí, onde ela faz a seguinte ponderação. Tony, eu sou totalmente contra. Acho isso absurdo, essa troca de favores de advogado e de ministros. Eu entendo que o Supremo deve ser realmente instinto do jeito que ele está funcionando. está desacreditando totalmente a toda a justiça. Então, eu acho que o Zanini não deve nem se candidatar. Se ele tivesse um pouco mais de vergonha, de hombridade, ele nem sequer faria uma proposta tão sem condição como essa. É absurdo e eu espero que o Senado não aprove. Então, está aí, pessoal. Não é apenas uma opinião isolada, né? São muitas opiniões. A gente viu aqui que o jornalista Paulo de Tarso, embora ele ache que é uma questão de justiça, que o Zanini emprestou serviço ao Lula, mas ele também concorda que os tribunais superiores devem ser despolitizados, as indicações devem deixar de ser indicações políticas, inclusive para os tribunais de um modo geral. fosse uma coisa absolutamente normal, sem a reação das instituições e sem a reação da própria população.